Nossas estações que estão arrecadando o pedido de rodas, eu vou estar a regular a instruções que eu vou estar aqui. A gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui. A gente está aqui, a gente está aqui. Bem-vindo ao CPTM, estamos aqui por você. Este trem vai para a estação Estudantes. Boa viagem! Bem-vindo ao CPTM. Estamos aqui para você. Este trem vai para... Estudantes, estação, tenha uma jornada segura. Estudantes, estação, tenha uma jornada segura para você, a gente está aqui, 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 a gente está aqui. Estudantes, estação, tenha uma jornada segura para você, a gente está aqui, 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 a gente está aqui. Estudantes, estação, tem uma jornada segura. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL